Deus me deixe de estar bem-vindo. Tremendo para nós estarmos juntos. A noite para buscar a cara de Deus. Aleluia. Me espera começar a me preparar com o coração. E em alabança e agradecimento. Para tudo o que Jesus fez para nós. Tudo o que Ele fez para nós. Riva e cruz. Então, por certo, Cristo Jesus está vivo aí na. Cristo Jesus está vivo. Então, está sendo trabalhando para nós. Para nós, porque é da riba pia. Ela diz, ela diz, Eu vou preparar um lugar. E eu vou buscar para você. Para você estar perto de mim. Ela diz, Você sabe que a casa de minha tata tem um monte de cama. Um monte de mansão. E eu vou buscar para você. Para você estar aqui na minha tata. Até se nós querermos com o Cristo Jesus vai preparar um lugar para nós. E está guardando. Agora, queremos um señal de a tata. Para ir bem-vindo. Para você estar bem-vindo. E bem-vindo. E ela chama a nós. Não escuta. Suyo, não. Não escuta seu amigo, não. Não escuta seu Espírito Santo. Então, eu vou ver. Agora, eu vou convertir. Agora, eu vou entregar a minha vida a Deus. Espírito Santo. Eu vou virar de meu coração. Eu vou curtir. Como um seio. E seio. E seio é a vida de Deus. Não vou falar. Não vou pensar. Não vou pensar. Não vou virar de Deus. Eu vou aceitar o Cristo Jesus de verdade. Então, eu vou ser um seio. Então, eu vou virar de Deus. E seio é o Espírito Santo. Eu vou virar de Deus. Então, agora, Cristo e seus vinhos. Naturalmente, te reconhecemos. Por meio de uma parte de Deus em nós. O teu Espírito Santo. Então, eu vou virar de Deus. E para a tua pele. Se é para mim venida. Aleluia. Obrigado, meu Senhor. E depois, a Bíblia diz, agora, é culpa de Cristo. Então, eu vou virar de Deus. E antes, eu vou virar de Deus. Então, eu vou virar de Deus. Mas, por fim, tem paz no mundo. Tu rende paz com o outro. Todo o país tem paz com o outro. Mas, depois de mais ou menos três anos e meio, de repente, a Bíblia diz, de maneira que o homem está dando a luz, de maneira que o homem está dando a luz, de repente, e a mesa está volto. Então, isso começa a sacar sua unha, não? A anterior, é também uma perseguição enorme para o de Deus, que é um tempo que a gente se transformou em um tempo, e é um tempo que a gente se transformou em um tempo. Mas, o tempo, verdade, cristianos, que Jesus está vindo para nós, não faz caso. Mas, agora, nós também, nós não temos o que nos avisa, que Jesus está vindo para nós, a sociedade. Então, nós estamos no compreendimento, nós estamos também no convertimento, não estamos entregando a vida. Mas, estamos entregando a vida de um tempo mais horrífico, mais feroz. 无 these, pois, o perseguição também na Bíblia, não tem quem, continueку regards Stella 11 til 20, e ter asymmetro, todos aí, acontece, é, anticristo, aqui, tem que aceitar um, um, cenário, um número, riba na frente, ou riba na mão, então, que número aqui? Não pode ser compras, na posição de transacção se o número é não pode ser nada antes nós estava difícil para nós compreender se comportar impossível para nós para o supermercado assim nós compras que custa de comprar é possível receber um número na frente ou na mão mas o que nós estamos vendo a tecnologia está avançando nós estamos vendo com o caminho diferente também na Europa que nós testamos e coisas com o chip está guardando de uma mão de um corpo de uma mão de um caminho na frente nós estamos vendo com a base de ser não pode ser em certo lugar na maneira de dançar então nós estamos reparando também que isso é possível na primeira lugar e de dois se nós mira aqui o que está sucedendo de uma pandemia agora aqui agora aqui em maneira Europa Europa Duitsland Cricoland Holanda também são vários países mais na Europa e a gente quer a Europa pela o novo no presentar o arroconfrontar com o momento e co certo lugar anota lagava de renta também na corção nossa comissão tem de cabo cocierto lugar ananta bisa a obrigada o nam empleado na papa vacuna o meu pai imaginami também com mais lugar também bis a cubana tabaco namo Então, naturalmente, a gente não acorralou-me essa roupa e tem muito medo que a gente se avisa que a gente não quer que a gente vá vacunar. A gente não quer que a gente vá vacunar, mas a gente não está agora aqui. Mas, enquanto a gente vá vacunar, a gente não pode receber a maldade. Uma parte está papar, outra parte está dizendo que não é coisa que a gente não está bom de testes ainda. Mas, em todo caso, o dilema que vem agora aqui é que certas coisas não vão ter mais de ação e certas caminas não vão ter mais de vez em uma vacuna. A gente não pode ver também com a revelação, o que Deus supõe de revelação, a roupa é possível. A gente está vindo mais cerca. Agora, se não se pode imaginar nós mesmo, que a base de um número, a base de um passaporte, a base de um chip bambiça, a gente pode, 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 a gente pode restrição. A gente, de fato, a certeza, não pode ser, mas há mais de vez em uma visão, mas há mais de vez em uma vez em uma capacidade. Agora, quando a gente tem medo que a gente vá vacunar vocês, há mais um chip que há um chip que se pode deixar de vez em uma vez em uma vez em uma vez em uma vez. que é o momento de número de revelação nossa papia é o número de bestia que de repente você está ouvindo o anticristo o que é a revelação o que é a revelação da papia de Gê o que é a revelação da papia de Gê está um que é o que eu sou que é o que é o que é que é o número de bestia para que é o número de um mês ou de um mês que é que Deus não pode resolver com os números porque o que é a revelação pois não pode receber nenhuma registração via The Pagu e o anticristo via nenhuma figura Então, assim, eu vou cair de fé, ou de repente eu vou cair de campo de Satanás. Não. Nós fãs, a Rúmana, sempre sobre as nossas voluntades. Mas a base de nossas voluntades e a base de nós trabalharmos no lugar de juzgar delante do trono de Deus. Pois não tem medo de uma maneira estranha, de repente, que você tem uma culpa de uma outra maneira. Não, eu tenho um risco. Então, é um momento que o anticristo está falando, não tem um risco, então, é um momento que você tem um risco, um risco, um risco de coisas. Não tem um risco de comprar, não tem um risco de comer, não tem um risco de... É também uma coisa emocional. Então, para o que acontece, é um risco de comer, não tem um risco de comer, não tem um risco de comer. Talvez comigo não tem um risco de comer, não tem um risco de comer. Então, é um momento que o anticristo está muito difícil, mas é um momento que você tem um risco de comer, como é amigo de Sán-Dragmés tracks, e eu tenho um risco de criança, mas é um risco de comer de Deus. Mas sobre nós, Deus nos cuida e nos espalhamos. É uma coisa importante que nós nos avisa, mais que com Deus nos espalhamos mesmo, e nos tornamos no novo. Mas sobre sua decisão, Deus pode tomar uma decisão diferente. Deus pode dizer o que está cuidando, ou pode dizer o que está agora para vir à casa e chegar. Então, Jesus vai preparar uma mansão para nós. Ele disse que é casa de minha tata, que é o que está. Se não está batendo, nós vamos para você. Eu vou preparar um lugar para você, e eu vim para buscar você, para você estar caminhando a minha tata. Então, ele está entendendo a palavra de Jesus. Ele está encorajado para não ter medo, não ter medo de morto. Eu tenho medo de morto, não ter medo de vacuna. O que é que é para você? Não tem culpa, não tem mal, não tem birra. Não tem medo de covid, de maldade. Quanto coisa para você, talvez não tem um moro mesmo. E depois, não tem medo de morto, não tem medo de morar. Então, o que está estranhando é tanto como cristiano, que naturalmente não é que vira malo. Não é que há maldade, não é que sofrer por motivo de vírus. O que está estranhando é que nós como cristianos está sempre com o nosso país, Nos que está, que Deus está, nos que está Jesus bem e pronto, se nós morrer, nos que está em Braslan de Abram, nos que está em Cristo Jesus, nos que está em Testemunho, que não está mais melhor na terra, um país ducho, que também nos que está viva em paz e harmonia, que também nos que está viva em presença de Deus. Na riba terra, que nos está em oração, nos que está em visível a Deus, mostra-nos a glória, nos que permanecemos delante, nos que está em oração de Deus, vai agora aqui, presentando a mim a Deus, um jime, tu recose nos te pide, pero agora nos tende a palavra morta, de repente, nos que começa a ir a medo. Esta coisa que eu não posso compreender, de nos Testemunha. Para que, agora nos cristianos tem medo de morto, no momento que a possibilidade chega mais cerca. que que acontece com o nosso Testemunho, no momento que o coste não está bom, então, segundo nós, é morto o topileu, então, nossa Papia, é assim, é fácil, mas agora chega, é assim, é cerca, então, de repente, nós Testemunho, é a fláquia. Romana, léganos, têne, nos Testemunho, não léganos, nada, quita nos Testemunho, fornei nós, queda confia a Deus, queda confia a Deus, dentro de circunstância, no sari, memônio, quita un dia, para nos nasce, e seita, diosa, papal, e diosa, bisacu, ela, 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 nos formos, buchem, anto, tamela, apunta un dia, para nos nasce, pero ela, apunta un dia, tambe, para nos nasce, pero, de como, é momento, para, 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 de subraso, de subraso, en eterno, para, que, é, tonkos, que, te espanta, nos. Láganos, pensa, bom, ribe, cose, láganos, medita, bom, ribe, nos Testemunho, láganos, medita, ribe, palavra de Deus, láganos, tin, a segurança de Deus, de nos corazon, para nos sa, cu, selo e terra, lo passa, lo passa, forbei, pero, e palavra de Dios, nunca, te passa, forbei, pero, pero, beba, te visora, Dios, vis un cos, e, e, et, tabai, e, has, manera, Dios, ordene, para, has, que, men, me, te encorajabos, não, para, não, tene, medo, de, covid, não, tene, de, maleza, não, tene, de, morto, o, morto, não, tem, separação, de, abo, com, dios, morto, tá, tá, separado, fora de mundo, aqui, para, aqui, pero, sei, noto momento, para, angustia, do momento, de, do momento, de, alegria, manera, na, america, na, noto, opi, iglesia, no, tem, ele, mas, um, 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 roen de muri, não, tem, ele, mas, um, enteiro, não, tem, um, home-going celebration, um, de, momento, que, de, tabai, tabai, cas, home-going celebration, habira tempo, quando, também, acorçou, llama, entiero, um, home-going celebration, nossa lucha, ribemundo, que, nossa brinca, nossa, sinos, máximo, esfuerzo, nossa, proclama, e, 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 palavra de dios, nossa, turco, escudam, com o dioso, pôner, e, coração, paz, e, o que, nos, mes, nos, mes, que, era, assim, pero, tem, um, dia, camina, a, e, abo, cinco, cinco, bis, así, dios, dan, que, boa palavra, tabo, palavra, boi, amada, tabo, amada, no, se, a, angustia, pese, naturalmente, es, angustia, ta, angustia, e, nenang, mis, ta, angustia, ta, nenang, ku, no, konose, cristo, ta, nenang, ku, sempre, ta, bibak, ku, e, esperanza, of, ku, pensamento, ku, ta, duras, na, largo, of, otr, antabisa, no, dios, not, existi, av, tin, tin, biar, antabisa, per, ya, un, tin, nada, un, nada, despues, imorto, tin, diferente, ko, nan, papi, kre, nenang, ku, konose, cristo, nenang, ku, no, por, ye, ga, ta, pa, so, nan, o, kis, e, kaminda, e, e, bida, kut, cristo, sus, pa, hende, sin, me, si, ti, n, n, pa, so, nan, ta, vai, na, un, luga, kaminda, dios, se, prepara, no, pa, nan, dios, se, prepara, pa, diabol, isu, demoyenang, isu, 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 malechor, nan, anto, ese, ton, luga, kaminda, dios, no, kepa, nos, bay, e, nan, etabisa, lo, ti, remordimiento, y, mordimiento, di, gente, gine, na, lo, gruña, na, lo, lamenta, ku, ku, nunka, nan, atende, um, obedece, estem di, dios, pero, a mi, abo, ku, konose, cristo, esu, esakitong, un, home, going, celebration, por fin, nos, a, nos, a, alcanza, e, 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 lia, por fin, nos, alcanza, meta, por fin, nos, alcanza, e, e, straight, anto, kombo, porti, miedu, alcanza, momento, momento, camina, botar, vai, den, gloria, momento, camina, botar, vai, den, alegria, e, amor, e, presencia, de, dios, ta, com, nos, porti, miedu, de, momento, ei, com, nos, porti, miedu, pa, pa, enfrentar, dios, pa, delante, cara, di, di, pa, de, para, iso, camina, noti, morto, mas, camina, noti, noti, vacunamento, mas, camina, noti, viro, mas, camina, noti, covid-19, mas, camina, noti, nun, di, otro, maleza, ni, câncer, ni, suco, ni, ni, pression, alto, nada, mas, bebo, tabisa, sobre, tu, recostai, a, passa, for, bem, pavo, no, momento, que, botas, den, reino, di, 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 no, momento, co, bota, cerca, di, 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 recostai, a, passa, for, bem, pois, ten, esperanza, romana, e, saque, nota, tempo, pavo, ten, miedu, saque, queda, cubo, speranza, kiko, dio, a, bêbel, ta, bise, no, salmo, no, no, 21, que, dios, tabo, amparo, et tabo, escudo, le, guardabo, pestilencia, per, ni, mas, que, e, guardabo, mes, ni, mas, que, e, bisa, ok, saque, tem, momento, camina, ami, e, abo, nos, ora, a, yega, pa, baicá, ser, cadê, noto, momento, de, tristeza, ou, de, medo, de, alegria, de, momento, de, por fin, nos, notabiba, den, e, rumores, de, guerra, co, co, brindamento, co, inamistad, co, co, malícia, co, invídia, te, seita, e, e, vida, que, nos, tem, de, os, tur, beba, tabi, satura, e, costa, e, da, passa, furbei, pero, to, ora, nos, pensa, ora, nos, tende, e, notice, é, tal, tal, nemori, é, saque, amori, den, famíli, esse, é, un, bom, conosí, di, mi, amori, do, de, covid, e, sai, amori, anto, nos, permiti, miedo, angústia, dren, nos, coraçóng, rumanan, no, stop, di, si, cose, para, e, cose, de, nome, di, cristo, su, la, bofe, crece, una bofeita, una nozfeita, aquí, está, hay un momento, aquí, nos, tengo, bisa, de verdad, nos, confía, dios, hay un momento, aquí, nos, tengo, bisa, de verdad, dios, misa, quem, me, está, para, mi, manera, yopa, bisa, cristo, manera, yopa, bisa, después, tabatamalo, un, un, aya, un, aya largo, dios, permiti, para, sataná, suta, yopa, comaleza, un, aya, largo, ela, ela, sufrido, risumaleza, peso, su, casa, abisele, maldiciona, dios, y, baila, gay, bo, prima, imaginabo, su, casa, tabisele, maldiciona, dios, y, muri, numa, pero, yopa, bisa, no, mi, nota, maldiciona, dios, ni, mi, nota, muri, pero, mi, ta, queda, papi, dios, pamisata, kiko, pasan, do kumi, antwela, keda, papi, dios, nung, dado, momento, su, amigo, nang, abinsegadje, o, su, amigo, nang, teologo, nang, su, amigo, nang, amibise, ku, dios, nota, hasinu, ne, malu, dios, not, man, na, malesa, riba, nun, huy, and, detruy, detaya, ng, malesa, ng, nang, e, kosta, ng, ta, pa, kuna, po, motivo, dinam, ispikar, pero, na, no, ten, un, ku, ta, ku, un, posibilidade, ku, un, gusto, po, do, persigui, sin, sin, ku, et, in, arte, ni, parte, dinje, a, to, na, bonita, pa, pabuleza, kiko, dios, tebisa, diop, dios, tebisa, kosta, assina, bonita, di, diop, pelo, michele, son, party, mino, un, tebun, parte, dini, predikas, yawe, pero, non, so, come, se, papi, di, cos, nai, anto, laga, no, se, que, vai, dirección, aqui, no, ma, pero, dios, tebisa, co, yop, tab, tax, go, na, buk, di, op, dios, papi, bar, mas, teboto, mes, no, te, un, bar, as, na, deboto, as, na, as, na, um, cos, na, fema, nera, yop, i, da, si, wale, se, na, yop, uno, versículo, seis, et, abisa, awora, yega, un, dia, co, e, yuh, homber, nang, di, 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 abini, pa, presentar, ang, mes, delante, senyor, e, satanas, tambi, abin, abin, denang, e, senyor, abisa, satanas, fuori, di, unda, bot, abin, e, or, satanas, a, contesta, senyor, ibisa, fuori, bay, bin, ribatera, i, di, pa, riba, pa, baw, den, je, e, senyor, abisa, satanas, bo, a, considera, mi, sirvido, i, op, pa, soba, no, ti, ningun, yen, de, manera, e, ribatera, un, yen, de, perfecto, ten, de, dios, te, papi, a, di, un, yen, de, papi, y, un, en, de, perfecto, y, recto, put, teme, dios, e, aparta, sumers, for, de, maldad, de, dios, testimonio, job, que, testimonio, dios, di, ami, y, amo, versículo 9, ora, e, ora, e, satanas, a, contestar, senyor, ta, por, nada, y, opta, teme, dios, bono, atrar, un, tranqueira, rondo, di, ronde, su, cas, e, ronde, tur, lo, et, na, tur, banda, bo, abendicionar, et, di, testificar, e, enemigo, mortal, di, 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 nostre, testificar, kik, et, abisa, quattro, palabra, et, abisa, mino, por, amish, cu, iop, mino, por, amish, cu, iop, kik, mino, por, amish, cu, iop, pa, soba, dios, bo, atrar, un, tranqueira, rondo, di, bo, atra, un, tranqueira, rondo, di, su, rondo, di, tur, lo, que, et, na, tur, banda, o, dios, den, nombr, di, cristo, sus, rumana, po, san, con, nos, lo, realizado, dios, atra, un, tranqueira, rondo, di, nos, si, no, esta, pertenece, na, cristo, es, responsabilidade, di, dios, ta, pa, cu, danos, pa, sor, pa, nos, entonces, satanás, mesta, é, protección, fuerte, putin, rondo, di, op, en, para, mi, chico, op, en, para, si, malo, en, por, si, nada, con, e, pa, kiko, pa, di, dios, ti, proteja, o, rumana, con, dios, no, protejamos, santame, pero, tende, si, que, avisa, a, si, di, testimonio, di, dios, et, et, tu, amor, recto, et, tu, amor, devoto, pasanta, comprende, kiko, dios, te, visse, di, op, amor, perfecto, et, teme, dios, a, mi, abota, teme, dios, misako, no, so, perfecto, den, os, mes, pero, den, sangra, di, cristo, es, no, está, perfecto, pasu, adiós, akita, turnos, picanan, for, in, receita importante, pa, nos, corda, e, dianan, ak, di, pasu, de, resserasion, pa, nos, po, corda, anto, para, ketu, e, cruz, de, calvario, cristo, es, sus, aduna, subida, pa, ame, abo, no, por, nada, no, tomatum, prez, chiquito, tomatum, prez, enormemente, anto, a, base, de, prez, ak, co, abo, a, base, de, mes, confesión, bota, proclamar, cu, cristo, es, su, señor, y, si, bo, quiere, demo, cura, son, cu, dios, elante, le, for, de, mordo, beba, tabi, se, lo, bota, salva, bo, fe, nos, feta, sálvanos, nos, feta, si, nos, perfecto, nos, feta, si, nos, recto, a, nos, teme, dios, nos, teme, dios, mas, turcos, mas, con, nos, teme, COVID, de, su, embe, mas, con, nos, teme, morto, mas, nos, teme, qualquer, qualquer, viru, o, porta, for, zech, terminou, te, pensando, sei, naturalmente, cuida, bo, curpa, botas, lo, máximo, pa, cuida, bom, mes, cuida, bo, curpa, tenem, queda, sano, pa, queda, limpi, per, esse, ta, outro, for, zech, te, ta, outro, for, de, miedu, miedu, to, poderá, diba, miedu, ta, pone, bu, que, da, pensa, am, costa, negativo, interdía, miedu, ta, pone, bu, sonha, costa, malu, miedu, ta, pone, cu, bota, cana, con, interdía, cuta, vicina, que, cuta, bo, vicina, pega, cuba, ya, ya, el, concebio, mucho, cerca, cuida, bu, curpa, pero, no, tiene, miedo, ta, beba, te, visa, comiedu, ta, o, slecht, rat, geiver, un, un, e, no, por, dun, a, un, bom, consejo, miedo, spray, corta, visa, slecht, rat, geiver, no, anto, ami, te pon, cerca, a base, di, Bible, a base, di, hende, na, testigo, nan, cobainos, dilante, a base, di, di, historia, dan, skibid, in, Bible, pon, mas, ke, dios, decid, ke, no, ta, wardani, o, a, warda, abo, den, et, pandemia, aki, tapas, sobra, ela, decid, ke, ta, yamanos, na, kas, anto, tenen, miedu, passo, bota, bota, bai, di, di, malo, bota, bai, di, malo, den, mio, bota, bai, den, pi, pa, mio, o, conto, para, tia, nabisa, pero, conto, para, nieto, conto, para, saque, conto, para, minunan, mes, cos, co, abo, cresce, com, mamma, i, botata, mister, muri, bela, gabo, anto, dios, soro, pavo, da, diem, su, manera, dios, soro, pavo, nieto, di, messo, manera, dios, soro, pavo, amiga, pavo, pavo, colega, nan, pavo, yunan, ta, di, messo, manera, ting, much, nan, co, cresce, sin, chiquito, sin, mamma, e sin, tata, of, nam, edad, young, mamma, in, tatamuri, mi, mamma, mesamuri, dimit, et, indies, aya, atami, aki, romana, atami, aki, pasaba, dios, ta, un, dios, fiel, lo, ke, ami, i, abo, no, por, hasi, dios, tahasi, nos, ta, kere, kutano, stin, kukwida, nos, yunan, ta, stin, kukwida, nos, ser, kerenang, ta, nost, kukwui, kukwui, Tiul, taku, nan, kere, kustin, nam, sa, du, nam, wa, kukwida, romana, nos, megna, ta, corte, ku, per, ee, potem, sat, dios, oh, mandan, ao, corte, poopo, salvan, istu, rode, nan, sin, poder pour, p expirene, la, dos, realizar, r, mantana, lament, nos, serie, denECK, que ela não se realiza, o Íngel não pode ser nunca. O que está com gente de nós mescada? Gente de balde e nós mescuida, nós não pode guardar nada. Bota vira bolomba vai e eu gole e um coste. Bota vira bolomba, é um ser querido de mocas, botada ou mamãe, acai muri, o que que está? Bota vira bolomba, ame e abo, não tem vida e morto de nós mãos, nós não pode ser nada. A única coisa que nós pode ser na vida é pedir a Deus de nós sabedoria, pedir a Deus de nós um método e fonte com nós por cuidar, e nós não podemos cuidar. Então, para nós, nós não podemos cuidar com Deus, que nós nos encargo para cuidar para nós. para realizar assim, o mais que eu vou preocupar de amanhã, bom manhã na corteco. Então, dentro da pandemia que nós está aqui, nós realizamos mais um com corteco nos manhã, até nós torcerá-se em casa, até nós torcerá-se com o lockdown. Bom, por assim nada. Bom, por assim nada. Nós, isso é só para guardar, não ser querido, isso é só para guardar, tudo isso não é que nós estamos preocupados. Nós não pode ser nada. Bom, por assim nada. Não, não está a vanclar de Deus. Não está a vanclar de proteção de Deus. I know where I'm going, I know. I know where I'm going. I know where I'm going. I know where I'm going. I know where I'm going, I know where I'm going. 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 de nós não está cuidando os corpo pertenecuamos que chegamos nos a dar uma é uma unha de dívida de adivir o aqui está nos lo saúne uma quita peralhados confirma dios versículo punta visa é um cota viva baudia proteção de altíssimo no permanecer de sombra de e por todopoderoso aceita dentro situação seja bom vivo como mori bota de proteção de altíssimo vota permanecer de sua sombra no me visa senhor me refugio e me forte me dios de en quem limita confia até palavra na yabini dios me refugio me forte me dios de en quem limita confia que em kikota me refugio me refugia tá por um curso se de dios me tocou em ser cabo imita viscão de ser cabo e comi forte que me dios bota um bota um forte bota um moraia fuerte com o proteja me ora me corre bem ser cabo botar me refugio antes de espesar me vota visa me tá assim e se dios me tocou em ser cabo imita buscar refugio ser cabo a bota me forte para kiko passou bramita confiável me está confiável romã bot no está confiando dios check book urson wacno 1 botar para kiko dios foralden em tempo for cielo aqui 1 botar para kiko dios se botinco se botinco guarda afecta ando bom muri agora que 1 botar para kiko dios se é tempo dia temporada de viro que passa completamente bota bola equita bugar botam bola visa o que ela gama e biba panou quando uma pa sobra e cavar e cavar a bai toma um decisão para confiar dios de um tempo bom e tempo malo versículo 3 de seguida visa pa sobra eta e sun cuta li bravo forte trampa dia yardo é só por li bravo de dios só se nota dios adiós me está dios só por cuidado de trampa q e q satanás atrapa intermundo o guardo afecta ante to guarda nos for dia pescuta destruir e lo cubri buco su pluma na igual de su halen an lobo busca refugio laga nos busca refugio bode alan an de dios su fiel data nos escudo e nos esvaluarte dios está que da fiel danos tanto e seguridade de su fiel data nos costa en cima de gato nos escudo esta cuida nos eta protejanos esta no seguridade tende que cinco tabi ser humana tanto aceita importante de que tempo aqui lomi noti miedo de terror de anoche media flecha cu tabula de india arrumada quanto via no sabisa e cosa que no momento que tu costa bomba rondo de nos quanto via no sabisa e cosa que ora no santa yendi ora no saco de indice quanto via no sabisa e cosa que no momento que tem alegria que tu costa mais grande de nos casos tanto a hora que cotinco nubias nubias cur a cera riba país aqui que conosco em quase conosco testemunio o tenebo testemunio de versículo 5 tenele a riba dios tabu bandeira aqui também se iluminou tem medo de terror de anoche media flecha cu tabula de india no tene medo confiar riba dios manera extravista simi muri lagami muri simi muri lagami muri de aceite efeco dios te pide de nos con nada nota importados asina tanto libera etera que manera protección de dios manera nos nos fede en dios noto no compro de mi robes no está asi oración imitamelo asi oración pavo e abotame asi oración pami ku dios lo protejanos cada un anto ku dios lo sana tu resnan ku tamalo no sta haciendo oración pa hendi mas omano sa ku dios apriminti di sana nos elas el visa de mi ya ganan riba cruz de calvario riba cruz de calvario tour e slanan ku nana dunia el abisa de mi rida na abo a esa nasión pues nos tameta cofie riba sanación nos ta confia dios no sabisa dios dan kipa dos alación senhor dan kipo promesa no papi costa y nos te quiere ng rumanan nos te quiere ng pero a la vez mas que o dios no guardani mi feta queda din mi salvador mas o mamisa on the meter by misa columbi by ding ebrasa na ni abram atomisa comidios no soro para mimisa co dios no soro para mi casa mi saco dios no soro para mi ser querida mas a un mas a un comi realisa comi mes no por asima chacos ni na vida mi mes no por asima chacos para a tetapisa mil por kain abandibo y diez mil la bomba andrechi mas cerca bo el o no llega solamente cubo wow en anglobo observa y mira e recompensa dia mal badona confiar iba dios romana dios timabu dios timabu en nota la gabuna kaya dios un dios de su palabra el abismo vini cerca mi turista angota cansa y cargar y cargar ilomino nabo sosiego vini cerca mi turista angota cansa y cargar de cover y lo amido nabo sosiego ame lo soro pavo ame lo cuidabo ame lo sostener buco mi man ame comi mandretti aleluia confiar iba senyor pa soba dios tabon su misericordia ta de eternidad mito espera como santo comprande mi ave romana aleluia nosto bayna isaias 41 misako bo san turco no se e versicula ng aki ta ho mita kuarda bo san ho mita incurasyando bo san mita incurasyando bo san fe pone bo san fe back na na altura pone bo san fe back ribo bo san bandera pone lanta bo fe e bida ki nota siguranza diosa por um dia e un dia para nasa e un dia para morir nos vista me senta mucho mas leuco e vida aqui só pero den e vida aqui tá menos por confiar que dios te atende nos oraciona nos confia que dios te sana nos pero miedo no por guia nos miedo ta ponemos así costan de cabezura of coi gente loco isaias 40 ford y versículo 10 la que nos lesa no tiene miedo pa sobra mita cubo no desmayar pa sobra mita bo dios lo me fortalecebo si lo me ayudavo si lo me sostenebo kumimangdrechi di justicia bo san atende palabra ng e ta dios su palabra na dios sabisa e palabra ng kuipapia nunca tabini bexer kajibashi as nagrandi e tremendo ta paso su palabra nang tabay iobedece nang tabay hasi loke lamana nang pasi ang dios no ang to dios no tong hende kuiporgaya dios no tagayabu dios tabu sirgura siguranza etabu amparo etabu escudo etabu refugio pero etabu sabu aqui me medie temporada aqui rumana me yunan etabisa no tiene miedo pa sobra mita cubo no desmayar pa sobra mita bo dios lo me fortalecebo si lo me ayudavo si lo me sostenebo kumimangdrechi di justicia riqueza ea mita peisa de que tem por aqui de temporada aqui mi mandarechi yende sanashon pa sobra o otro fortale en tabay tabisa co mi to sostenebo como i mandarechi yende sanashon yende salvashon adu denga palabra sanashon salvaxon tin turcos tin protección tin bendición tin sanashon turcos como ti mister que mende dios los estes sostenemos con su mandarechi yende sanashon confiado en dios la que nos vai a tomar santo cena ahora que pero que santo cena aqui nuestra vista dios me está confiado senhor senhor me está querendo emborrope tempo senhor me avisa que me está querendo emborrope via me avisa senhor com a vota mi amparo com vota mi justicia com vota mi protector senhor tenga tempo aqui me te vuole me te vuole profesa emes un coso senhor ven lá que nos tome pan ten santo cena aqui nos tome pan nos que ama dios danqui nos que ama cristo jesus danqui pa e preis que la paga pa nos su curva aguardo quebrar riba e cruz pa nos el aguardo suta el aguardo quebra e la sangra turca minan e su curva e la sangra para ame e abo su curva aguardo des 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 desforma o isaias 53 e isaias 53 como esta uno tanto de su sofrimento como de su gloria de su resurrección e esta proclama e santo cena e esta proclama e morto de cristo jesus este dia te dia e bini bec antono esta foro a arte bec o soba nosta yende na con esperanza kiko morto po asini kiko vida por asini mi confianza ta din dios aleluya manera yopo bisa antes mi tabata conocevo di lo que hende a contami pero ah e mi wowa na mesa miravo mira dios abri bo wowa e mira e protección e bendición di dios rondo a dibo come den seguranza come den den testimonio demo beleidanes que dios mi tabu no cubo de nombre de cristo jesus rizzi bisana shiongo venoci y jesu manera e la e la toma e copa e la bendición e copa de nombre de cristo jesus e la bise saquita mi alianza saquita alianza novo comita sera kubosna saquita alianza nova de su sangue corono sa acepta cristo jesus de nos vida nos di seguranza e te caminde e te verdad e vida dios hacer un alianza con nos novo alianza di gracia caminda nos da recebi turcos dios ta timpano con nos da recebi reconciliazion dios 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 dan dios 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 esta Chef dan che ma so Ez vale so se vi che dios a sossegar, de turnos de trabalho, de turnos de esforço para cumprir o 10 mandamento para se ganhar a salvação, a sossegar de coisas. Sobre-nos, a brinca de coisas, o que há, e nós não poderá lograr, e nós não poderá lograr. Pero Cristo Jesus a cumprir a lei para nós, para nos sossegar. Obrigado por você, Senhor. Obrigado pela salvação, em nome de Cristo Jesus. Tome e bebe de fé. Tome e bebe de fé. É um Deus que está surpreendendo a vida. Não tem que ser para ver o mundo que é. Naturalmente, Deus é uma nossa responsabilidade. para nós, nós temos que ver, nós temos que ver, que Cristo Jesus, está surpreendendo a vida, surpreendendo a turco. Temos que ver, nós temos que ver, nós temos que ver. oh, 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 halleluia, danke, Senhor Cristo Jesus. recebê, 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 deliverance, me damar, espírito de morto, agora aqui, que está azotando, em nome, de Cristo Jesus. recebê, sossegar, recebê, vou liberar, agora aqui, recebê, paz de Deus, que está surpreendendo a turco, com o compreendimento. Recebe de meu mente e de meu coração Vai sossegar, cana sossegar, drum e sossegar Com mente tranquila Deus tem me dentro de sua mão Deus está só para mim Aleluia Deus dá meu amparo É da minha força, é da minha refúgio Aleluia Recebe de Deus em nome de Cristo Jesus Recebe de Deus Romano Recebe de meu nome de Cristo Jesus Não há algum momento que passamos por bem Se eu puder acertar Cristo, eu amarei bacia Dizia Cristo, eu te acertar como meu Senhor Por donar-me de tu me picar E ela não leu fora de mim Acertar-me como eu queria E eu te acertar como minha tata E eu te quero E eu te proclamar com minha boca Com Cristo Jesus está Senhor Eu te quero de meu coração Com Deus te acertar como meu amor E eu te acertar como meu Senhor Obrigado para a salvação Eu tenho um passeport, minha autoridade Para me vir a ajuda de Deus Eu tenho um direito de todas as promessas E a proteção de Deus Obrigado Senhor Deus te acertar como meu coração Profeição de Deus Recebi profissão de Deus para pedir com Deus e te sunco te prove, confia e baje ele não lhe dá uma caia Deus bendice na nossa nossa noite tremenda quando a noite você vai dormir hopi grito, hopi tranquilo hopi seguro lhe dá um controle, lhe dá um controle todos os que estão falando, lhe dá um controle lhe dá um controle lhe dá um controle lhe dá um controle de Deus o meu irmão está cortando mas o meu irmão está cortando o meu irmão está cortando lhe dá um controle lhe dá um controle e dê um controle de Cristo para o Senhor Deus bendice na noite e nós também era outro amanhã com Deus que amanhã com Deus que amanhã nós lotou para outro nós oi para ovo de restauração de Cristo Jesus então amanhã a noite nós te trouxe para encorajar Deus bendice na noite e eu passo uma boa noite bye bye ficou bom agora lhe dá um testemunho lhe dá um comentário para nós com Deus bendice na noite se eu tenho qualquer pergunta nós temos que contestar e eu dou Deus bendice na noite e eu dou